Melo, Melissa Martins, Miriam Xavier e Gabriela Teixeira Gabriela Teixeira Ferreti Fala Mariana Olha aí elas recebendo os aplausos da galera E os troféus Elas chegaram aí de sexto a décimo lugar No geral feminino Recebendo também troféu aqui no Rio Triathlon Uma realização de New Quality Esportes e Tri Fitness Em parceria com a Federação de Triathlon do Rio de Janeiro Apoio a Mil, Timex, XCID Ship Time, Luni Terrier, Sportfit Trisone.com O site do Triathlon para você acompanhar as informações Inside Roupa esportiva e inteligente E Tri Sport Magazine A revista do Triathlon há 15 anos aí levando informações para vocês E a cobertura completa deste evento Sai na próxima edição da Tri Sport Magazine Tchau, 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 tchau